Vem comigo conhecer essa casa, onde sua família vai ter essa piscina para se divertir nos finais de semana. A gente tem aqui, ó, piscina, salão de festa, espaço para churrasqueira, para você fazer aquela churrascada com a família. Então, espaço aqui reservado e ainda sauna de brinde para você aqui na lateral. Vem junto comigo que a gente está falando de uma casa para você que não quer apartamento. Vem! Já estamos aqui na casa para mostrar uma opção bacana para você. O proprietário já não está no imóvel e acabou de pintar, deixou tudo prontinho, recente para você quando vier aqui. E a gente já tem cômodos com imóveis para você, que a gente vai conhecer essa opção. Aí você fala para mim, Paulo, é uma casa de condomínio? Sim, mas um condomínio diferente. A gente tem piscina, salão de jogos, sauna, um espaço muito bacana para os seus filhos poderem se divertir aqui com um valor muito baixinho, porque você sabe que hoje o prédio, o condomínio está muito caro. Então, vamos conhecer essa opção que a gente está falando, ó. A gente está dentro da sala e olha o espaço que a gente tem. Primeiro o rack aqui, ó, consome uma parede inteira para você colocar uma televisão de 70 polegadas, 65, perfeito. Com um espaço bem bacana, ó, distância bem legal para você colocar um sofazão retrátil aqui, ó, passar as tardes assistindo aquela sessão da tarde que você sabe, não tem mais, eu sou muito antigo. Mas olha aqui, entrando na casa, a gente já tem sala, sancas, já com ar-condicionado instalado para você, uma sala bem ampla, bem ampla mesmo, com bastante luz natural. Vindo aqui, ó, são dois dormitórios com um banheiro, bem aqui, ó, que eu quero colocar para você ver o dormitório do casal. Esse é o dormitório principal, que já tem ar-condicionado para você também e olha a quantidade de armários que a gente tem aqui. Aí você fala, meu Deus do céu, qual que é o meu armário entre esses todos? Eu vou falar para você já. Esse daqui, ó, é o armário do homem. Pronto, já tem aqui, ó, gaveteiro, não tem gaveteiro, mas já dá para colocar calça, terno, roupa social e o restante, nem adianta eu falar para você, você já sabe que é o da sua esposa. Então aqui a gente tem, ó, armários em todas as paredes e ficou funcional. Aqui, ó, cama de casal, a gente consegue já identificar o espaço do colchão. Televisão aqui para você. Vindo, nós temos banheiro social, azulejo até o teto, box moderno, um banheiro bem bacana para você e sua família. E aqui é o segundo dormitório. Então aqui, o dormitório das crianças, a gente está na parte da manhã. Então esse lado aqui recebe o sol da manhã para você. Você vê que, ó, são agora, já são 10h30 e o sol está entrando dentro do quarto. Aqui a gente tem, ó, cama de solteiro, já esse espaço aqui, ó, aproveitando o canto, todo o armário, com espaço para você colocar aqui o computador, mesa de estúdio, muito legal para criança ou para adolescente. A cozinha já está aqui, ó, toda designada. A gente tem armários até na parte de cima. Primeiro espaço de pia seca molhada com fogão. Essa parede aqui é onde ficam as funções aqui de elétron. Então a gente tem geladeira, micro-ondas, você vai colocar tudo nessa parte. E a lavanderia separadinha ali, já, o tanque com espaço para tanque e máquina. O tanque vai ser colocado, acabou de pintar, por isso que eles vão colocar ainda. Uma casa que fica no segundo andar. Um lancinho simples de escada para você ficar no alto e em um lugar privilegiado. Você tem aqui, ó, vem aqui para a sala comigo. Você tem aqui no bairro, do lado de você, farmácia, padaria, açougue, tudo que você precisa. Está ao seu redor e acesso muito rápido para você ir para São Vicente, São Paulo, Santos. Você trabalha aqui em uma casa que já está pronta para você vir. Poucos móveis e ela já está funcionando. Vem conhecer essa opção porque eu sei que você vai gostar bastante. Guilhermina é uma casa muito legal, bastante iluminada. Bem, meu telefone está aqui embaixo. Se você gostou dessa opção, entre em contato. Tem alguma dúvida, quer saber, quer vir aqui. A gente vem junto conhecer essa opção.